Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo maratona de hoje, dia 1, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos, e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês, como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card, e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem, e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí no... Vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo, e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma frente de discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá, e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí, na comunidade do canal, falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui só foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem também não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar imenso com o vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali, e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade, e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Profitar com os 50 dólares, ganha os dois dolinhos, beleza? E tipo assim, vamos começar pela ordem do descorte, que é o Bezeda. Você tem 50 dólares, você pode abrir a caixa que quiser, você pode fazer o upgrade que quiser, só que é o seguinte, só pode de 1 a 4 caixas, beleza? Beleza, beleza. Guys, bora lá. Mano, quem começa o Bezeda, Bezeda, você tem 50 dólares que faz o que você quiser aí, só dá calma. É, abre uma covert primeira. Uma covert, beleza. Cara, mais ou menos. Não foi bom, mas também não foi tão ruim. Ah, não, foi ruim sim. Não, foi ruim demais. Cara, você tem 34 dólares ainda. O que você vai fazer? Abre aquela do Lula Molusco ali. Bora, uma Lula. Vai te sobrar 14 dólares. Mano, a do Lula, velho, é uma Fire Service, será? Deu bom, cara. Você profitou. Deu bom. 34 dólares. 14 dólares você tem. Sua última caixa pode ser a... 14. É isso. Uia! Ó. Nem ferrando. Cara, que cagado. Olha isso, velho. Nossa. Que cagada, velho. Bora, bora. Você tem 14 dólares. O que você vai fazer? Abre a do Cheve. A do Cheve, bora lá. Vai te sobrar 5 dólares. Western Rebel. Cara, deu exatamente 7,50. É. Não foi tão ruim, mas também não... Não foi tão bom, mas também não foi ruim. Cara, você tem 5 dólares. Não, você tem... É 5 dólares. O que você quer fazer aí? E aquela caixa nova ali em cima? A Epic Windy 4. Bora lá então. E vai te sobrar um dólinho 40. Um dólinho 30, na verdade. Um dólar porque tava com centavo a mais. Você tem um dólar. Aí você tem o que fazer com um dólinho. Nossa, velho. Quase, cara. Sanduíche de Hot Rod. Um dólinho. Abre aquela primeira lá. Ah, não. Não. Abre essa de Glock ali embaixo. A de Glock? Qual? Calma aí. Essa daqui, ó. É, ela mesmo. Ela mesmo. Bora. Pode vir o Bullet Queen. Leonor. Tem Fade também. Passou a Fade. Aí, ó. Duas Fades passou. Mano, catacumbis. Beleza, mano. Você é o Bezelda, né? Bezelba. Você fez 50.92, cara. Você profitou. Com um bônus aí, está no Profit. 50.92. Anota aí. Você, por enquanto, está ganhando os dois dolinhos. Beleza? Vamos ver se alguém vai fazer mais que você, velho. Quem é o próximo, guys? Opa. Leon Temi. E aí, Leon. Beleza? Leon viu um sorteiozinho do YouTube lá, né? Sim. Ganhei vários sorteios. Muito bom. Leon, você tem... Ó, até 101. Você tem 50 dólares aqui para abrir. Só dá sua calma. Lembrando que é de 1 a 4. Certo. Vamos começar com a do Saulo. Bora. Quantas? Uma? Duas. Não, 3 caixinhas. 3 caixinhas. Vai todo seu saldo, vai. Bora lá. Vai todo o saldo. Vai todo o saldo. Vai todo o saldo. Mas é uma cal boa. É uma cal boa. Você pode profitar muito. Você pode perder, eu profitar muito. Eu gosto desse cal. Eu também faria a mesma coisa. Se fizeram. Bem ousado. É. Não. Nem sempre é ousadia e alegria. Cara, as 13 dólares, você tem... 1 dólar... Gostaria de fazer upgrade. 1 dólar e 50 para você fazer upgrade. Você tem 1 e 50 para fazer upgrade. Se bem que os upgrade realmente estão bem ruins. A caixa da mulher lá está quanto? Do dia das mulher. Você vai abrir uma dela. Pode ser ela então. Não é, guys. O leão teve azar, velho. Mano, eu respeito, velho. Teve bastante azar. Cara, tipo assim. A cal dele foi boa. Eu também. Se eu pegasse, tipo assim. Eu abriria 4 Elon Musk. 4 porque é mais chance de profitar. Mas é aquilo. É 50 e 50. Esse tipo de cal é tudo ou nada, entendeu? O outro ali ele abriu mais safe. Para tentar fazer o valor. O leão já tentou passar. É aquilo. Não deu sorte, leão. Mas vamos ver aí o próximo aí. Cara, você tem 50 dólar. Quem que é o próximo? É, sou eu. Sou eu. Nome? É Desketch. E aí Desketch, beleza? Mano, você tem 50 dolinho. Cal é sua, velho. Beleza, mano. Vamos começar com uma do Lula. Bora, uma do Lula. Ousado. Cara, tem bastante skin boa aí. Hypnotic. 15 dólar. 15 dólar. Carro. 15 dólar. 15 dólar. O cara ganhou na Dragon Law e eu dava até 10 dolinho para ele. Capa. Mano, 15 dólar. Não foi tão ruim. Se você contar com bônus, você está no Profit. Você tem... Você gastou 20. Você tem 30. Ó. Podia ter sido você. De um bônus do... Uma Covert mesmo. Uma Covert, bora lá. Uma Covert vai te sobrar 14 dolinhos e 40 centavos. Ah, aí. Feito de pontos. É. Você tem 14 dolinhos, mano. Uma do... FKS lá. Uma do FKS. Uma do FKS. Começou com 115. Cara, você tem 4 dólar e 60. 4 dolinho. 4,65 para ser exato. Vamos mandar uma do Coffin Dance, então. Vamos ver como está a caixa. Coffin Dance. Bora lá. E vai te sobrar ali... 0,88 centavos ali que você pode fazer o upgrade se quiser. Esse passo era bom. Mas, é. Tem 0,88 centavos para fazer o upgrade, cara. Cara, eu vou te falar. Você tem aqui... 33. Você tem que ganhar 20 dólares em 0,80 centavos para você ganhar. Ganhar. O quem está ganhando fez 50 dólares. Você tem 33, certo? 33. Você tem que ganhar aqui... Se você ganhar... 33. Se você ganhar 18 dólares, você ganha. 0,88 centavos. Ah, mano. Me mandou um upgrade de... Uns 20%. Cara... Tipo assim, tem que ser... Tem que ser... Não, tem que ser 0,88 centavos. É o que você tem. É o que você tem, 0,88 centavos. Você tem que escolher uma dessas skins da sorte para ganhar. Porque, tipo assim... É 18 dólares que você precisa, entendeu? Menos que isso você perde. O primeiro ali você fez 50 pontos quantos? Dezelba? Eu fiz 50 pontos 65. Cara, ele fez 50 pontos 65. Você tem que topar 18 dólares para você ganhar dele. E você tem 0,88 centavos. E sobrou do seu saldo. Agora é só você escolher uma skin aqui e rezar. Ah, vamos naquela primeira bloca ali. Espera aqui. Isso. É o máximo que dá 86. É aquilo, mano. Você tem 3% de chance de ganhar os dois do alinho ou perder. Bora lá ver. Vai, então. É, quase, galera. Quase. Quase. Não foi dessa vez. Manos, valeu aí para quem participou aí, cara. O Bezelda, o Leon, o Sketch. O ganhador dessa vez foi o Bezelda. Beleza? Bezelda, você é ganhador do alinho. Se você gera o boleto de mano no privado, eu vou pagar e tacar aqui no vídeo, velho. Para quem participou, valeu aí, mano. É aquilo. Você não ganhou hoje. Mas, quem quiser aí, todo dia eu vou estar gravando um roxo, três vídeos no Discord e dando o alinho aí para o pessoal participar. Beleza? Então, se é algum vídeo diferente, vai ter vídeo de... Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. E cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindos aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a porofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então, tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.